Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai, faz no teste, se for promovida tu vai pra sua luba DJ RB tá exe de ódio na pirata do jeito que a partida gosta Vai, senta na pica, vai, faz no teste, se for promovida tu vai pra sua luba Senta na pica, vai, faz no teste, se for promovida tu vai pra sua luba Oito dá, tu tá querendo hoje, olha só, vou te falar Senta na pica, vai, faz no teste, se for promovida tu vai pra sua luba Senta na pica, vai, faz no teste, se for promovida tu vai pra sua luba Senta na pica, vai, faz no teste, se for promovida tu vai pra sua luba Foi no baile passando, trajado cheiroso, a espiranha me avista E o favelado com o corte na régua, ela riquinha, capaz de revista Taca xereca é igual a piscapisca, taca xereca é igual a piscapisca Ela quer dar pro DJ RD, porque o moleque é rato e piscar Taca xereca é igual a piscapisca, taca xereca é igual a piscapisca Ela quer dar pro DJ RD, porque o moleque é rato e piscar É os cria do baile de campos, hein Atividade é que esses moleques é que eles são foda pra caralho Aê, muita atividade é que o DJ RD tá passando enviado O moleque é o bicho, não tem jeito É o bicho, valeu de suel, aí mano eu sou teu fã Quatro anos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, elas sempre falam bem Tu vai pra suja Senta na pica, vai, senta na pica, vai, senta na pica, vai, senta na pica Vai, senta na pica, vai, senta na pica, vai, senta na pica, vai, senta na pica Vai, faz, você não deixa, se for promovida, tu vai pra suja Senta na pica, vai, senta na pica, vai, senta na pica, vai, senta na pica Vai, faz, você não deixa, se for promovida, tu vai pra suja Tu tá querendo orgia, olha só vou te falar Tá querendo orgia, olha só vou te falar Senta na pica dos cria da boca até o dia clarear Senta na pica dos cria da boca até o dia clarear Foi no baile passando, trajado cheiroso, as piranhas me avista E o favelado com corte na régua, ela riquinha, capa de revista Taca xereca, é igual a piscapisca, taca xereca, é igual a piscapisca Ela quer dar pro DJ RD, porque o moleque é rato de pista Taca xereca, é igual a piscapisca, taca xereca, é igual a piscapisca Ela quer dar pro DJ RD, porque o moleque é rato de pista Música